A noite no meu quarto Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem Vem matar a saudade Tem vontade de te ver Tô louco por você Vem, me faz a felicidade Eu prefiro desse amor Eu já não sei do que vou A noite no meu quarto Que o pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Longe de mim Vem, me faz a felicidade Que amor é esse Que me faz sofrer Vem, me faz a felicidade Eu prefiro desse amor Deixa do jeito que for Vem, me faz a felicidade Vem, me faz a felicidade Que vontade de te ver Que amor é esse Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pivar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas vezes portas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pivar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pivar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Que nada vai chegar Que nada vai chegar Veja só você Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Que fiz no meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado Apaixonado eu vou seguir Meu caminho Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado eu vou Seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Te fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos Todos os segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você E o verdadeiro amor E o verdadeiro amor Eu me perdi Daquele momento Tanta emoção Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Então você me amava e me calma Você me pede da carta que eu desapareça E eu nunca mais te procure, pra sempre me esqueça Posso fazer sua vontade, entender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é perdoe Ainda ontem, chorei de saudade Revendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mas desse amor, eu me guardo Ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei de saudade O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas quando eu tô com o Leonardo Eu beijo e abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar, melhor sonhar Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade 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 Relendo a carta, sentindo o perfume Que mais que fazer com essa dor que me invade Mas desse amor, eu me mando O ciúme Momentos de paixão Mais tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Com os corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te enlouquecer Te enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Seu amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Tô sofrendo Tô sofrendo Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Pega suas coisas Pega suas coisas Coloca na mão Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as tuas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo e a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Pra viver a sua vida me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que defender Do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Infelizmente o que começa vai ter fim Vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Pra viver a sua vida me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais É que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Pronto, falei Pode Me cansei Pronto, falei Pronto, falei Pronto, falei Pronto, falei Olé, olé Bravo